Fala aí meus queridos, gostou do comecei? Pois é, deu trabalho, já valeu o teu like hein Manos, é o seguinte, eu queria trazer um vídeo mais elaborado, mais bonitinho, com o facecam e tudo Mas eu não tive como gravar, aí eu gravei com o share, que é o botão do PS4 lá pra poder gravar Que muita gente usa Mas eu não podia deixar de registrar a minha primeira experiência com esse brinquedinho aqui Sim, eu comprei um adaptador de mouse e teclado pro console Só que eu não vou usar em ranqueada, tá, eu não sou muito sujo Porque eu acho essa parada muito apelona, vou falar a verdade Principalmente porque tem um modo turbo aí, que meu Deus do céu Vocês vão ver a rajada que eu vou dar com aquela DMR do Bucky, tá ligado? Aquela arma de um tiro só, meu amigo, é apelão esse negócio Então você que usa essa porra aqui pra se dar bem nas ranqueadas aí no console, mano Porra, muito injusto hein, muito injusto mesmo Até a pistola dá rajada moleque, a pistola vira um SMG Bom, eu não sou nenhum profissional, mas eu tô pegando costume ainda Apesar que é muito diferente que no PC Porque o mouse, eu senti uma diferença assim Ele dá um lagzinho, tá, é bem de leve Mas atrapalha pra quem já é acostumado com o jogo no PC Não é a mesma coisa, tá Beleza, o mimimi foi dado E espero que vocês gostem Se gostar, deixa o like aí que talvez eu traga mais vídeos assim Os próximos vídeos serão com o Facecam Que aí eu já vou gravar com o mouse e teclado Sempre na zoeira Eu não vou jogar ranqueada não Eu vou jogar só casual Porque é injusto É muito injusto Apesar que os caras no console são bons pra cacete Então é isso aí, chega de enrolação Bora pro vídeo e é nóis Valeu Tem, Antônio Tem mais um, acho Tem, tem, tem Ai, tem mais um ali comigo Puxa merda Ih, o cara é cego É cego, mano O cara quitou, velho O cara quitou pra mim não matar ele, velho, sério Olha que o laser dele aqui, ó O laser entrega, mano Esse bagulho de jogar com laser é foda, velho Entrega muito, aham Olha lá, bateu ali, ó Nossa, que varada linda, seu Beno Sai daí, Daiane Sai daí, o da... Não morreu de sorte Ai, eu tô bem longe daí Daí, velho, sério Ah, calma aí Já que o céu lutou de linda Nossa, mano Nossa, mano O cara da bola, planta a bomba O que é o cara da bola? Cadê, mano? Hum, eu, eu, eu Vai dizer aqui, vai dizer aqui Ah, não, eu tô do outro lado Isso Fui tão na flecha, hein Fui cheio, fui cheio O cara rushou aqui no maluco aqui, velho Rushou e me matou, velho Vou entrar aqui, foda-se Um inimigo restante Vão te detectar se continuar nessa zona Sua posição foi comprometida Inimigo está ativando uma bomba Você está desprotegido Inimigos neutralizados Aliados Atirando uma fraca Essa porra não varam não, mané? Eita porra Aí fudeu tudo Opa Nem fudendo Nem fudendo Nem fudendo que isso aconteceu Furei o cu de alguém aqui, mano Alguém o descobriu Vai pra lá, porra Porra, mano Vai pra lá, mano Vai pra lá oi adeus caralho, tem a minha câmera? fudeu a câmera, vem para dentro oi 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 é muito apelão né o cara saiu é claro porra arranjada de 12 15 que dá é muito apelão velho é muito apelão viado é isso aí é isso aí é o seu busqueiro tá indo aí tá indo aí a gente a mano vocês quer saber um que acontece eu quero saber da sua história é É... Cadê os nudes da Bruna, não é? Eu quero saber também. Mentira! Quer o quê? Sabia? Não pode comer. Quer o quê? É zoeiro. Fala que eu não escutei. Eu falei, eu quero saber também. O quê? Os nudes da Bruna. Não come nem a mãe, quer saber nudes das outras. O quê que ele falou? O que ele já falou? Você não tá comendo, nem ela quer comer os outros. Eu vou comer, ela não quer dar. Tem medo de pau, essa porra? Sobrevivente. Vai vindo lá também, né? O cara tá aqui, eu não sei. Seguro agora. Porra aí, se mata. Olha aqui, Igor. Olha o cara aqui. Já parei o cara aqui, tá ligado? Olha o cara aqui, Igor. Olha aqui, ó. Já foi mais um ali, rapaz, aí. Ah, morri por tal de Cassiana. Puta, não me arrombou. Pronto, é mais um aí. Um highlight. Ah, morri. Ah, ah, socorro. Meu Deus. Alguém me ajuda. Eu caí aqui, viado. Caralho, eu tô nem calmo, velho. Espera aí, que tá tudo... Entrei aí, cara. Eu tô vendo o Anto metralhando esses caras aí. Alto, ninguém travou o cara lá embaixo. Ah, o cara me matou. É, o cara tá na escada de caminhada. Boa. Mano, o Anto entrou, velho. Que eu falei, meu Deus. Olha, o Anto metralhando esses caras aí. O cara me matou. Meu Deus. Nossa, a mira, meu Deus, a mira travou. A mira travou. A mira travou. Que porra é essa? Que porra é essa? Voltei. Pô, marca um 10 aí pra me dar um cagão rapidão. É o quê? Ai, merda. Bem na hora que eu olhei pra esquerda. Ai, ai, na porta, na porta, Igor, na porta. Na direita não. Mais um. O resto é um inimigo. Deixa eu ver as coisas. Não tem problema. Dá tempo, dá tempo. Caralha, daí. A tendência é o Buu. É o Buu. É, é o maluco, ó. Tá atrás da mesa. Tá nada, vai ser coaduando aí, ó. Tá levantando aí. Nossa, não te matou. Não te matou, não. Não te matou, não. Cara, você coaduando as costas, Antônio. Pra de tudo. Eu tô fugindo. Eu tô com atividade. Fudeu. Ah, voltou. Ah, agora eu morri. Ah, agora eu morri. Que pariu, mano? Que porra foi essa, mano? No. Você é muito filho da puta, cara. Ah, eu acho muito filho da puta, cara. Mais um aí. Pode pegar. Caralho, Ju, boa ainda. Não, eu tava atirando e falando pro Foras. Entrada, né? NNNs eliminados, missão bem-succedida. Hehehehehehe.